A CIDADE NO BRASIL Ah, finalmente a gente tá aqui. É, vamos esquentar um pouquinho. Não liga o aquecedor, por quê? Aqui dentro tá congelando. Coloca um casaco, é isso, só um coloca o casaco. Coloca o casaco? Tá bom, é isso. Tá bom. O que tá acontecendo? Ah, Pinky, tem muitas coisas acontecendo. Na primeira noite foi com a minha irmã, a minha irmã e o Alejandro, sabe? Ela acha que a briga em Nova York foi minha culpa. Ela disse que tudo é culpa minha e disse que a gente não quer que ela seja feliz. Essa não é a viagem que eu imaginava. Eu achava que eu e minha irmã, a gente ia ficar unidos, tipo, vamos encontrar o nosso pai, vamos descobrir a nossa história, descobrir de onde a gente veio. E vamos descobrir o que aconteceu antes de tudo, sabe? Qual é a verdadeira história por trás disso? Mas, eu não sei, a minha irmã não quer me escutar. E a minha mãe não dá nenhum apoio. Eu tentei fazer umas perguntas pra minha mãe, ela não quis ajudar, ela tava... Ela tava rindo sobre o assunto, ela achou que era uma piada. A minha mãe acha que o meu pai era um homem bom. Todo, todo mundo acha que o meu pai é incrível. Eu não entendo essa... Ele nunca apareceu nos meus aniversários, nunca apareceu no Natal, nunca. Ele nunca foi a nenhuma formatura. Ele não tava lá quando a gente passou fome. Ele não aparecia quando eu não tinha nenhum par de tênis. A gente, a gente foi despejados de duas casas. E ela acha que não tem problema. Porque ele dava o que a gente precisava quando a gente era criança. Eu ainda preciso respeitar minha mãe, sabe? De qualquer forma, ela é a minha mãe e eu não posso fazer nada sobre isso. Mas, o fato da minha mãe ter falado aquilo pra mim, alguém que cresceu sem o pai, sabe? É... É bem difícil pra mim. Então, a mulher só precisa de alguém que dê coisas pra ela e é isso. É o suficiente. É isso que faz de alguém um homem bom? Mas eu p*** dos sentimentos dos seus filhos, sabe? Eu não entendo. Eu tô confuso. É muito triste ouvir o Pedro dizendo que todas as mulheres da família dele pensam o mesmo. Porque ele não tem nenhuma figura masculina pra seguir. A família inteira dele é de mulheres e ele quer se provar pra elas e aprender com elas. Mas acho que quando o Pedro descobriu que a família dele não pensa exatamente como ele sobre essa ideia de encontrar o pai dele, isso virou o seu mundo de cabeça pra baixo. Olha, eu tô 100% do seu lado. Se você quer encontrar o seu pai, eu apoio a sua escolha. Eu acho que, se ele era um homem tão bom nos olhos da sua família, deve ter algo de bom nele. E se houver algum motivo, alguma razão pra ele não te ver? Desde sempre eu pensei que eu precisava ser melhor do que ele, em todos os sentidos. Mas ninguém te disse isso. E eu concordo, eu concordo com você, mas isso é tanta loucura. Eu sei porque eu vi a minha mãe sofrendo, a minha irmã sofrendo, todo mundo sofrendo. O único que viu isso fui eu. Eu queria ser melhor do que ele o tempo todo e ninguém entende essa merda. A minha mãe sofria, vivendo sozinha, criando dois filhos. A minha irmã tava sofrendo pra c**** porque não tinha um pai. E eu sofria porque eu via todas essas coisas. E todo mundo defende ele. Isso não tá certo. Só c****** trabalho. E agora, eles acham, todo mundo acha que tá tudo bem. Ótimo e perfeito. Eu não entendo. É. É.